E tamo de volta com mais Last Train Home Cara, eu acho que eu vou tá vendendo uns recursos aqui, né? Vou tá vendendo uns paninhos aqui pros caras aqui Vamos vender 100 panos aqui pra gente conseguir uma... Uma quantidade de dinheiro boa Talvez eu deva vender metal também pra eles Eu realmente preciso vender pra poder conseguir grana Porque sem dinheiro eu não vou conseguir comprar os kits médicos E as coisas que eu preciso pra poder fazer o meu... Como é que é o nome? Pra poder melhorar o meu esquadrão Eu não sei se eu vou beber com todos, acho que eu vou embora Se eu beber eu vou gastar uma grana muito grande E a recompensa é moral A moral tá alta Bom, vamo lá, Train Vamo partir Será que eu tenho um grupo bom? Esse grupo tá ferido, esse grupo aqui Tá todo mundo machucado aqui O cara tá com a perna quebrada, todo fudido Esse segundo grupo aqui eu acabei de montar Não tem médico aqui A médica do primeiro Esse cara aqui, ele tá sem kit médico Aí é foda, né? Como é que eu consigo kit médico em jogo? Ai, ai, ai Eu acho que eu vou ter que comprar em alguma cidade, né? Os kits médicos aqui Talvez não tenha nem como comprar kit médico Agora que eu tô pensando Essa missão aqui Talvez eu deva esperar pra fazer Ela não parece ser tão difícil Combustível, metal, pano Tamanho do esquadrão recomendado, 5 Esse esquadrão consegue Tem 5 aqui Tá, eu vou usar tudo que eu tenho aqui Vamos lá, bosque Selecionar esquadrão O que que é bom no bosque? Alguém com a skill de naturalista, né? Definitivamente Vai esse grupo aqui Aqui no lago Aqui no lago vai esse grupo aqui Na missão aqui Eu vou esperar um pouco aqui Porque os caras tão lesionados, né? Vamos parar o trem? Ou a gente para na cidade? A gente melhor parar na cidade, né? Vamos parar aqui no comerciante E aqui na cidade a gente vai Comprar alguma coisa Se der pra comprar kit médico Vai ser maravilhoso, cara Eu gostaria muito de um kit médico Beleza, paramos o trem Após a passagem Ué, só pode ser visitado após a passagem do trem Que estranho Tá bom, vamos lá, trem Vamos melhorar umas coisas aqui Vamos pegar aqui a atividade de Sala de descanso Vamos pegar material forte aqui Adiciona um ou outro trabalhador aqui Tira você Vamos adicionar aqui também Um chassi reforçado Vamos adicionar aqui Mais uma sala de descanso Bota você Tira você Aqui Esse é o vagão de levar coisa, né? Eu tinha invertido sem querer Vamos fazer isso aqui Pronto Botar uns três caras pra trabalhar aqui Nos vagões Isso vai ajudar pra caramba Cadê? Vamos cortar lenha Ah, o cara caiu Se machucou, doido Isso me deixa tão puto Vamos lá Você vem pra cá No comerciante Vai lá Vão vocês pra lá Quem mais tá trabalhando aqui Estamos chegando no lago Já já Quando o grupo tiver curado Eu vou mandar eles pro outro lado lá Esse cara aqui Vontade, carisma Vamos pegar a destreza, vai Tá muito baixa a destreza dele Ele é fuzileiro Operador de metralhadora Batedor Eu não tenho muita metralhadora, cara Pra ficar pegando Operador de metralhadora Acho que eu vou guardar Cadê? O jogo pausou de novo aqui Alguém chegou em algum lugar Chegaram no lago Putz, eu não tenho nenhum caçador Nenhum sobrevivente Vão ter que pescar com o que tem, doido Vamos avançar um pouco aqui Os caras tão fazendo aqui O trabalho Tá terminando aqui Boa, um terminou O que que eu posso fazer aqui agora? Sobrou ainda Revestimento de metal Melhor acessibilidade Acho que é melhor melhorar A questão do conforto aqui, né? Três salas de descanso Botar isso aqui Pro soldado se recuperar mais rápido Vamos lá Cheguei aqui no comerciante Boa, kit médico Maravilha, cara Era o que eu precisava Vamos comprar Era o que eu precisava Pra continuar aqui Perfeito Eles tem tudo pra mim Erva Vamos vender umas coisas aqui Vamos vender umas cem também Perfeito Agora volta pro trem, né? Não tem mais o que fazer aqui Agora é o seguinte Meu grupo Tem dois soldados promovidos aqui Vamos pegar Vamos pegar a inteligência Que é bom Nossa, ele upou de novo Que isso Vontade Ele subiu de nível Duas vezes Cê tá doido É o operador de metralhadora Ele O que eu posso pegar Pra ele aqui de útil Tem nada Fuzileiro é sempre bom, né? Fuzileiro mais alguma coisa, né? Sem contar que o fuzileiro Tem essa carta aqui Que dá forma E é bom ter vida Ou eu posso estar errado E o operador de metralhadora Não é bom ter vida Bom, vamos avançar É, eu não posso ficar muito tempo parado, né? Que eu, obviamente, vou me prejudicar Por causa disso Deixa eu ver que eu posso melhorar aqui Não dá pra melhorar mais nada Eu já gastei Opa Chassi reforçado Chassi reforçado Why not? Aqui também Não, pera É só vagão de armazenamento Cancela Aqui sim Aqui faz um chassi reforçado Desse jeito a gente não perde Nenhum membro da Do grupo Vamos usar um kit médico aqui Usa Usa também Vamos fazer a missão daqui com os caras O principal grupo Vai lá Já estão descansados É só ir Relatório Como que foi a pescaria Já consegui muito de comida Droga Vamos lá, esquadrão Qual que é o grupo que tá indo aonde? Ah, esse aqui tá no lago Vai lá Vocês vão pra cá Enquanto isso Eu vou continuar upando os caras aqui Vamos pegar Destreza Cara, eu não sei qual status Deveria pegar pra cada um, né? Vamos só passar Vamos ver aqui que o cara upou E vamos passar Esses caras tão trabalhando, né? O trabalho ele mantém Ó Metralhadora nível 2 Fogo de supressão Caramba, os bonecos tão tudo pano de nível, doido Metralhadora precisa de Forma Talvez Foco pra poder melhorar a mira também, né? É uma coisa importante pra gente poder usar A missão vai acabar sendo feita à noite Pesquisa aqui Chegamos aqui Eu não sei se tem problema Fazer a missão com uma barrinha de Procurado ali Devido à espessa camada de neblina que cobre o vale Seria fácil perder este lugar Acontece que a névoa, na verdade, é poluição atmosférica Proveniente de um complexo da fábrica grande Seus batedores logo descobrem que a instalação é uma refinaria de combustível Destruí-la criaria um grande problema para os vermelhos Contudo, o local é bem defendido As armas de artilharia estão apontadas para o acesso principal Você percebe que também há um campo militar próximo De onde reforços podem ser chamados caso necessário Vamos lá É arriscado, mas vamos embora Os rifles são verificados e a munição é contada e distribuída igualmente Com algumas orações sussurradas pelos seus soldados Os anciões reúnem o restante da unidade com palavras de coragem e conselhos Seus soldados logo chegam perto do complexo prontos para a batalha Tenhle tovární komplex je nejspíš klíčový pro vojenskou výrobní kapacitu rudé armády Je dobře hlídaný, protože vědí, že pokud se nám podaří zničit ta sila Dokážeme zdržet a možná i zastavit jejich postup Zdá se, že mají dělostřelecké zbraně Takže důrazně doporučuji najít k těm silům alternativní cestu Životy našich vojáků jsou důležitější než vaše sláva Nevadilo by mi pozvět se na zúbok tým dělostřeleckým čatám Ok Meio que... Meio que eu vou precisar... Meio que eu vou precisar destruir essa artilharia deles aqui Olha, olha, tem um maluco aqui Oh, o mapa, ele fica mais escuro conforme a passagem de tempo, galera Ah, eu não sabia disso enquanto eu tava jogando Isso é interessante Vamos atirar aqui no barril aqui quando o cara chegar perto Morreu Explodi todo mundo O tiro de pistola é mais rápido, ele é bom pra atirar e se esconder rápido Beleza, tem um objetivo secundário que é de acabar com a atirar Vem pra cá, escondido Vem você pra cá, Joseph, alguma coisa Maluco, tá cheio de soviético aqui Eu consigo jogar uma granada daqui de baixo Eu consigo tacar daqui, ninguém me vê Será que eu consigo? Deixa esse maluco chegar aqui perto Vamos lá Meu Deus Deu um travadão, galera Os cara não sabe quem foi Explodiu ali, ninguém sabe quem foi, ninguém viu Matar esse cara aqui Eles estão em alerta, não dá pra eu simplesmente sair matando qualquer um, né Beleza Destruímos aqui Pronto, tô escondido aqui Dá pra jogar outra granada ali e matar mais um grupo ali Vem sniper os caras aqui Ó, o cara não viu quem foi Eu não vou usar nem o cara da metralhadora Tem você pra cá Eu posso jogar uma granada aqui e matar todo mundo Certeza que... Tenho certeza que ninguém ouviu isso, né Nenhum reforço, nem nada Munição de rifle Munição de metralhadora Às vezes o jogo complica Sendo muito sincero, né Eu fiz umas missões aqui nesse jogo É, nas outras no passado E às vezes o jogo complica um troço Que não é complicado A gente acha que é complicado O negócio é fácil Esse cara aqui acerta daqui? Não, ele não acerta ninguém Talvez, olha só Vamos tacar uma pedra aqui Eu acho que dá pra acertar aqui Tem que jogar... Tem que acertar os dois Não tem como acertar... Ah, tá no range Olha isso Eu queria muito que os dois viessem pra cá, pra perto Pra eu poder acertar Agora vai, galera Agora vai Perfeito Perfeito, maluco Snipesons Snipesons Tá em stealth, porra Fica normal Cara, eu não sei o que eu vou fazer Se lá na frente eu perder esse grupo Será que eu consigo fazer as missões Se eu perder esse grupo? Eu fico pensando Se o grupo morrer, fodeu É o esquadrão classe A isso aqui O que é isso? Ok, combustível da guerra. O que tem nessa rua aqui? O que tem? A o caminhão passou aqui. Vypravem, pane! Não consegui impedir nada, não? Předemem se na sacra, a choro. Poslou cham, pane! Ano. Ano, pane. Beleza, um caminhão passou. Hmm, vai ter reforço aqui, doido. Os caras vão tudo morrer aqui. Droga. Passou um caminhão, cara. Como que eu não consegui matar os dois caminhões? Foi bem zoado isso aqui. Eu vou me atentar ao objetivo principal, que é mais importante. Ó, o cara foi ali, olhou. O avião ainda tá... O avião, nossa! O caminhão ainda tá rodando ali. Mete um tiro nas costas do maluco aqui. O caminhão tá indo. Do nada uma missão. Destruí o caminhão. É muito estranho. A gente vai atingir. É muito estranho. A gente vai ativar os caminhões. A gente vai ativar os caminhões. O que é isso? Esse é o caminhão Beleza, destruímos Destruímos o caminhão Que era o principal problema Boa, morreu Ah, morreu, não tem mais ninguém ali Como você pode me dizer, senhor Combustível, senhor Vem, eu vou sair Cara, os reforços chegam em 4 minutos Eu estou na caminhão Onde ficam os explosivos? Eu estou na caminhão Eu estou na caminhão Onde é que tem explosivo, doido? Para eu poder explodir aquela ponta lá? O jogo falem contra os explosivos Onde que eu encontro essa merda? Idem na posição Não, não, não Ah, vai se foder Beleza Ah, mano, vá Jogo do jeito, cara Está acabando o tempo aqui da missão Onde é que estão os explosivos? Metal Não tem explosivo nessa merda Sim, claro Obrigada Sra? Que vou sair Pois é Alho Alguma De dispute Vamos ver Olha Agora Estamos em Vamos ver Exame Beleza, se esconde aqui Consegui curar o cara Ano pane Beleza Aonde estão os explosivos para explodir a ponte Um minuto, será que eu consigo jogar uma granada ali? Ah, os explosivos estão aqui Não, aqui é um silo Mano, esse jogo é muito troll, cara Ah, tem munição aqui, parece, e tem explosivo do outro lado Aqui, os explosivos estão aqui Caramba, que troll doido Como é que o jogo faz isso? Será que eu consigo chegar lá em quarenta e poucos segundos? Eu duvido Será que eu consigo chegar lá? Não vai dar tempo não Trinta segundos? Eu acho que dá tempo Não dá Ó a velocidade que os caras andam, não dá não Patrulha, já era Já era, já era, não dá mais, não dá mais Arma metralhadora aqui, não dá mais não, já era Pegamos explosivo, mas já era Pegamos explosivo, mas já era Pegamos explosivo, mas já era Entendido Não falam onde vai ter o reforço, não falam nada A gente tem que achar tudo Som na cesta Acontece essa merda aí Acho que agora só destruí o resto do... O resto dos silas, não é? Idem na posição Idem do utoku Zauímam posíciu Ano, pane Vamos vim pra cá O filho da moja tivo o sino Posloucham Nepřítel spustil poplar Ano Zauímam posíciu Vai acabar aqui. Podemos encontrar a cesta de vena para poderá se torcer a vlach. Ah, consegui, mano. Cadê o reforço inimigo que não apareceu? Estranho, né? Eu pensei que fosse aparecer reforços inimigos aqui Não apareceu nenhum? Bom, eu vou catar os recursos aqui e... Já, já a gente se encontra no final da missão Não vou deixar nada pra trás aqui, não E vamos lá, acabou Peguei tudo que tinha que pegar Tudo que era importante Quase que os personagens o param de nível Vamos lá, doutora Nível 5 Você Você também Continua Só falhamos em um objetivo Que era explodir a droga da ponte, né? Conseguimos equipamento bom Caviar, que eu vou vender Cigarro, que dá moral Munições, que são úteis Metal Vamos lá Mais um dia, mais uma vitória Você pode ter dúvidas e preocupações Mas por um momento a sensação de triunfo é tudo que existe Você saboreia esse sentimento antes de voltar para a dura realidade de sua jornada impossível Ah lá, doido Destruímos a fábrica Vambora Tem um... Que trabalho tem progresso? Ah, tem um trabalho aqui Tem um trabalho aqui Os caras tão voltando Eles tão passando frio Não tem muito o que fazer aqui, não Vamos ter que esperar um pouquinho Porra, o trem Vou botar um merda aqui pra trabalhar O que ele tá fazendo? Ele tá fazendo o que aqui? Melhora essa merda aqui Ele tava no outro vagão Não entendi Vamos lá, relatório A casa tava vazia Pegaram o pano Retorna Bom, retorna todo mundo, cara Beleza, melhoria de vagão concluída Tem que botar uns caras aqui também Melhora que esse vagão aqui também Atividade inimiga Você está examinando os relatórios Quando ouve o som fraco E entrecortado de uma aeronave Subitamente o som muda para um guincho Algo que você reconhece de seu tempo Nas trincheiras Te avisando que é hora de baixar Abaixar para se proteger Antes que as balas atravessem o teto do vagão À medida que o som da aeronave vai diminuindo Você corre para verificar a situação Caralho Então é isso que acontece Quando a gente fica parado Um avião atacou nosso vagão, cara Vamos lá Não dá pra ficar parado No mesmo lugar não É impossível O que que tem aqui Nesse comerciante aqui? Cigarro Eu vou vender pra ele o nosso aqui Vende pra ele cigarro Vende pra ele o caviar Cacete O avião simplesmente passou Rasgando a gente De tiro Eu vou comprar um revólver Pro meu médico Rifle mozinho Rifle curto Eu não sei qual rifle é o melhor O mozinho parece melhor Alcance O dano é o mesmo O rifle mozinho parece que é Melhor pra corpo a corpo Mas não vou comprar nada não Vamos vender Combustível Não precisa, né Acho que dá pra vender Vamos vender um pouco Vamos lá Simbora Não dá pra lutar durante a noite A gente tem que descansar Com os personagens O que que é isso aqui? Soldado abalado? Ah, os caras estão bem abalados aqui Por conta de Descanso Fazer muita missão Um médico seria bom Precisa de inteligência Nível 5 Pra ser médico Ele é burro? Ele é um soldado burro? Esse aqui O pôr de nível Vamos ver o que ele pode fazer Ainda não dá pra fazer nada Ele Ele o pôr só de patente Olha só Esse aqui Tem a função melhorada A de sniper Zona da morte E esse Zona da morte Ele limita o alcance Do personagem Mas todo mundo Que passar no meio Morre, né? Aparentemente Peraí Vamos mandar um esquadrão Ali em cima Por que não? Pra verificar aquela casa ali Por que que essa mulher não tem? Ó, disparo controlado E fogo de supressão Beleza Vamos enviar ali em cima Pra vigiar o lugar Enquanto o pessoal Tá se recuperando Tem lesão grave, mano Beleza A médica O pôr de nível Ela ganhou frasco sonífero Frasco sonífero É muito útil Engenheiro Caramba Os caras Tá tudo pano de nível Trabalhador Aqui tá diminuindo as coisas Aqui na cidade Ah, tem um médico na cidade Ótimo Eu vou poder parar aqui na cidade Eu vou poder Usar o serviço de um médico Doutor Por favor Doutor Me ajude Doutor Cura todo mundo O médico ajudou Seus doentes Parece que tá tudo bem Ok Beleza Eles só tão cansados agora Ótimo Caramba Que sorte De ter um médico Aqui Deixa eu ver O que eu posso fazer Aqui O que tem pra comprar Peixe Munição Café Eu posso vender coisas Pro médico Aqui Que recurso é esse? Pólvora? Ah Eu tenho porva Porva Eu tenho Eu tenho porva Madeira Ah Madeira Também pode ser usada Em combustível Tudo pode ser usado Em combustível Meio que é um recurso Muito Muito bom E tudo Mas pode ser usado Em combustível Também Caso precise Vende Faz um dinheirinho Acho que tá bom Não preciso mais De tanta grana Se eu tiver grana Pra comprar comida E outras coisas Eu tô bem aqui Ó os caras O pano de nível Esse cara aqui Ele é cabo Eu acho que ele precisa De forma Né Pronto Esse outro aqui É o que? Sniper e Sniper e Operador de metralhadora Destreza, né? Com certeza Destreza é o que mais Vai ajudar ele Ele é o que tá abalado, né? Vamos ver os caras Chegando aqui Na missão Ah É um comerciante Doido Porra Eu achando que era Um negócio Mais importante É só um Um comérciozinho Ele tem pano Ele não vai querer pagar Por coisa que ele não tem, né? Quer dizer Por coisa que ele já tem Dá pra comprar Umas pílulas dessa aqui? Vou comprar uma só Beleza Volta pro trem em geral No que eles voltarem Pro trem Eu simplesmente Avanço com o trem Pra fora Ah, esse trem aqui Precisa ser consertado, né? Reparar a durabilidade Vamos lá Bota os caras Pra trabalhar aqui O trem que recebeu Tiro de metralhadora Tá quebrado? Deixa eu ver Muda alguma coisa? Acho que não muda nada Nele Vamos avançar Quando o grupo chegar aqui A gente só vai embora Não dá pra ficar aqui parado, não Beleza O vagão foi reparado Major Os vigias avistaram Um obstáculo à frente Parece que caiu uma árvore grande Nos trilhos Precisamos movê-la Ah, meu Deus do céu Olha E se eu passar por cima? Eu vou parar o trem Porque se eu parar o trem Eu posso vir aqui com o grupo E investigar aquilo ali, né? Zelador, invasor Vamos ver Quem é que tem zelador e invasor Pra fazer as coisas ali Esse grupo aqui Invasor, sobrevivente Vamos lá Vai lá vocês lá Tá resolvendo o problema aqui Eu acho que dá pra ficar aqui Sem se prejudicar Beleza, chegou Já verifica aí as coisas Eu vou tomar mais tiro de metralhadora Daqui a pouco eu vou tomar mais tiro de metralhadora Eu já tô até vendo o tirão de metralhadora Que eu vou levar Alã Tava vazio o local Alã O cara encontrou umas paradas Quando invadiu Perdeu vida pra cacete Mas encontrou dinheiro Combustível e comida Beleza, volta pra cá Conseguimos Relatório pronto A obstrução foi removida O cara perdeu vida Caramba Meus personagens estão tudo apanhando Vamos lá Vamos mover o trem Pra gente não se prejudicar Com o cara aqui Vamos parar bem aqui Novo natalino Criaz Bosque Cara, eu não preciso de madeira não Quer dizer, eu preciso de madeira sim Eu tô com 59 só O que que significa soldado abalado Ah, ele tem que ter 12 horas de descanso Cumulativa Só assim pra ele melhorar Só assim pro cara ficar de boa Só assim pro cara ficar bem Então Esse aqui precisa de 6 horas Esse precisa de 6 Foda, né? Eu acho que eu posso parar o trem aqui Tá melhorando aqui Os caras tão descansando Deixa eu ver se tem algum grupo pronto Pra fazer missão Esse grupo aqui Eu vou mandar ele aqui pra baixo Pra comprar arma no NPC Esse grupo Acho que eu posso mandar esse grupo aqui Pra pegar melhores preços com comerciante Vamos lá Nossa, só tem coisa ruim Erva pode virar combustível? Acho que eu vou vender, doido Vende erva Vende erva Pano tem 200 e pouco Eu vou vender pano, cara Vende pano Vende também O comerciante não tem grana O comerciante não tem muita grana, né? Deixa eu ver Eu posso comprar alguma coisa aqui Vodka Vodka pra ajudar a tripulação Agora o comerciante tem grana Talvez eu deva mandar esse esquadrão pro bosque Eles tem bônus lá Vai lá pra cima Pronto Vamos lá Revolver ruim Rifle ruim Qual que é o melhor aqui, hein? Tempo de recarga 2 Precisão Hum Esse rifle mozinho é melhor O rifle mozinho é melhor Vou comprar Agora que eu tô vendo O rifle mozinho Ele tem Ele tem um bônus bem melhor Hum Comprar munição disso aqui Nossa, 9 mil Eu vou comprar umas 20 Acho que só a arma tá bom, cara Tá bom, tá bom Cancela Cancela Só a arma tá bom Vamos pros 3 rifle mozinho Hum Vem aqui em Roma Nova Vai lá olhar ali O vilarejozinho O que que tem aqui? Vamos vasculhar aqui Chegamos no bosque Major, informe Encontramos derrubar uma árvore de não sei o que Conseguimos não sei o que Hum Vamos só voltar pro trem, então Caramba, cara Já já vão bombardear a gente aqui Agrupamento concluído A casa tava vazia O local tava vazio Encontraram uma adega com combustível E XP pra caramba Volta pro trem Movimento o trem Peraí, porra Para o trem pros caras entrar Beleza Vamos parar aqui em Naschenov Tem Samara ali em cima, né Lago Tem uma cidade aqui Precisa de invasor E zelador Pra pegar as coisas O que que é isso aqui? Dinheiro Ah, a gente tá muito rico O dinheiro tá aparecendo aqui Hum Vamos ver o que que tem aqui Comerciante Ah, só tem coisa chata aqui Torta Deixa eu primeiro consumir o que eu tenho Hum Deixa eu dar uma olhada aqui Eu tenho uns soldados que tão meio Com depressão, né Hum Esse aqui tá dormindo Esse aqui tá todo ferrado Lesionado Cansado Como é que eu melhoro a Ah, isso aqui é pra quando o cara Tiver se recuperando Legal Tem coisas que eu posso dar pro cara comer Que ele fica com a A moral melhor Eu não sabia Esse aqui pode comer Não, esse aqui remove desnutrição Eu vou pegar um, né Eu vou pegar uma comida aqui pra moral Gulache Se eu não me engano Ele dá mais saúde Pra quando o cara Tiver se recuperando Eu vou comprar aqui Pronto Comprar uns 5 desse aqui Acho que tá bom o resto Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Esse aqui tá se recuperando Hum Quem tá com a moral baixa Quem é que tá abalado O que que é Ah, a moral deles Esse aqui tá se recuperando Esse aqui falta 48 segundos Pra melhorar Esse aqui eu acho que Eu vou dar pra ele um Inconsumível desse aqui, né Qual que seria melhor Kit médico Kit médico é só cura Eu vou dar um gulache pra ele Pronto Gulache ajuda bastante Vamos avançar um pouquinho Deixa eu ver São 10 e 10 da manhã Eu não sei qual grupo pode fazer missão melhor Acho que eu vou exaurir Eu vou... Nossa, esse grupo aqui tá com vigor baixíssimo, cara Precisa de dois pra fazer Eu tenho certinho Dois pra ir e dois pra voltar Vamos lá Caramba, que merda Eles vão voltar cansadões, hein Vamos lá Pesca Já já os caras se recuperam Aqui no nosso trem Vamos lá Situação de caça ajudou a gente Herbalista também A gente achou erva E comida Vamos voltar pro trem Eu não... Eu não sei se eu deveria Visitar esse lugar aqui É uma... Nossa Acho que é bom a gente movimentar o trem agora, né Vamos mandar... Vamos mandar o trem pra cá pra frente Pra não tomar tiro de metralhadora De algum... De algum idiota, né Esse grupo aqui Não é possível enviar Porque tem um cara machucado Acho que eu posso tirar ele Deixa eu tirar ele do grupo Pra mandar... Pra mandar esse pessoal ali Pra investigar Vamos lá Vamos mandar eles Manda eles pra investigar ali Enquanto os caras aqui tão... Beleza, chegaram Caraca, que sorte Continua explorando Eu vou ficar parado aqui Eu acho que eu vou tomar um tiro De avião Alguma coisa Vamos andar aqui Vamos andar aqui Pra recuperar aqui O tiro que a gente vai levar Aê, conseguiu Caramba, que sorte, doido Local vazio Não tem mais nada aqui Roupa Tem bastante pano Volta pro trem, doido Cara, que sorte Conseguimos Bom, chegamos aqui no final Em Samara Eu vou encerrar por aqui, galera No próximo vídeo A gente vai estar fazendo Essa missão aqui em Samara E vai estar tomando Essa cidade Obrigado por terem Assistido até aqui Esse foi Last Train Home O último trem Pra casa Fui Fui Tchau 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 Obrigado.